Uma jovem de 23 anos hoje faleceu no show da Taylor Swift, uma cantora americana que está fazendo um show aqui no Brasil e comoveu nossos pais. Eu quero tratar sobre esse assunto com você e falar também sobre esse alerta que traz para nós de como nós podemos também preparar os nossos jovens e endireitar em Deus a nossa vida. Já peço para que você deixe seu like, compartilhe essa mensagem e possa mais uma vez compreender que Deus e o Senhor Jesus devem estar acima de tudo na nossa vida. Segundo os jornais, a universitária Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu na última sexta-feira de 17, após passar mal dentro do estádio Nilton Santos, um engenheiro. Onde está realizando, foi realizado o show da cantora Taylor Swift para um público de aproximadamente 60 mil pessoas. Eu não sei aí no seu estado, na sua cidade, como está o calor aqui, está insuportável. Ontem nós fomos em um evento pequeno da escola do nosso filho e já estava insuportável ficar lá. Imagina você estar junto a 60 mil pessoas. Bom, a questão foi que o absurdo aconteceu. Os organizadores do evento proibiram entradas de água, porque estavam vendendo água dentro do recinto. Além de ter pagado já o bilhete, a ganância fez com que eles quisessem vender água também. Nesse sentido, a jovem não conseguiu ter acesso à água. Ela estava desde manhã, segundo algumas informações, ficou desde as 8 horas da manhã na fila para poder entrar no show. E você sabia que o problema da parada cardiorrespiratória por causa de calor é muito forte? Pode acontecer, você fica desidratado, sua temperatura, seu corpo superaquece. E aí tem um colapso nervoso e interno dos seus órgãos. Essa jovem faleceu no local e hoje o Brasil ficou comovido com tudo isso. A própria cantora foi às redes sociais e disse que lamenta muito essa situação. É uma catástrofe, ninguém quer que isso aconteça, pelo amor de Deus. Porém, veja de novo, mais uma vez, quando nós muitas vezes não temos aquilo que é o essencial para a nossa vida, nós buscamos aquilo que é a nossa felicidade. O Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, no primeiro capítulo, diz que o ser humano tende ao bem, ao bem, a fazer as coisas boas. O homem foi feito a imagem e semelhança de Deus e, portanto, ele é bom. E, sendo bom, ele procura coisas acima da sua própria existência que dê uma certa satisfação para ele. E, assim, se esforce para ser feliz. Mas, vamos imaginar esse conceito de felicidade. A felicidade, por exemplo, para essa jovem, que era uma alegria participar. Quem não gosta de ir num show não é problema nenhum, minha gente. Vá, vá com tranquilidade e faça isso. Mas, o que me chama a atenção nessa história toda é o esforço que essa menina fez, e todos os jovens fizeram, para prestigiar a sua cantora favorita. E, isso traz para nós uma pergunta. Até que ponto nós estamos correndo riscos pelo amor a Jesus e por amor também à Santa Igreja e à salvação que nos espera? A jovem, a Ana Clara, ela era universitária, ela cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, minha cidade onde eu fui criado. Ela passou mal dentro desse estádio, né? Foi a primeira apresentação da cantora no Brasil. E aí, beleza. Foi uma tragédia. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas, o que me assusta, são as reações das pessoas na internet. No Twitter, nós vemos algumas pessoas dizendo assim, mas, tá bom, é vida que segue. Faleceu? O show foi tudo bem? Deu tudo certo? Cuidado para a gente não deixar a Taylor traumatizada e não querer voltar mais no Brasil. Gente, parem de mimimi. Foi aí só uma morte. Olha só como que nós estamos insensíveis diante das situações. E, talvez você esteja perguntando, Rafael, por que você está tratando os assuntos cotidianos, do mundo cotidiano, nesse canal, que é um canal religioso? Porque, meu amigo, minha amiga, meu irmão de anjo, nós não podemos separar a vida humana, cotidiano da vida, da vida espiritual. O que aconteceu de 60 mil jovens não poder receber água, porque teve que ser o governo agora, hoje, a ordenar para que seja liberado água para o pessoal, demonstra para nós que o quanto o ser humano está simplesmente preocupado consigo mesmo e não olha para o outro. A morte dessa menina, dessa jovem, comove a gente, porque a gente sabe que essa criança, essa menina, essa criança diante de Deus, né? Essa jovem de 23 anos foi ali para poder se divertir junto com as suas amigas e tudo mais e já não voltou mais para casa. Eu fico imaginando a dor dos pais, a dor dos familiares, das pessoas que amam, essa jovem, né? Que teve o desejo de verdade de poder se divertir. Mas aqui está algo ainda mais profundo que eu quero falar com você. Jesus nos ensina, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, ele diz assim, Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. A pergunta que se faz diante da morte, diante de uma situação dessa, é o que nós estamos fazendo da nossa vida? Quando os estoicos, os filósofos, os grandes medievais sentavam para poder refletir sobre a vida, eles refletiam sobre a morte. E de fato a morte, ela vem como uma colideira, né? Vem como uma foice. Por isso que Jesus ensina que nós devemos estar sempre vigilantes. E aí nós começamos a pensar na brevidade da vida. O quanto a vida, ela é um sopro. Me lembro, certa vez, São Domingos Sávio, estava jogando bola, e alguém perguntou para ele, disse assim, Domingos Sávio, se Jesus voltasse hoje e você morresse, o que você faria? Ele disse, eu continuaria a jogar bola. Veja a consciência. A santidade, ela se dá no cotidiano, na vida do ordinário, sem o extraordinário, que muitas vezes falta, mas é no ordinário que Deus está. Quero unir o meu coração à dor dos pais e peço para que você também possa rezar pela alma da Ana e por todos os nossos jovens, para que nós possamos ter no Brasil uma geração de jovens que adorem, que façam o sacrifício que for para amar Jesus. Se essa jovem, como qualquer outro jovem que é radical nas suas escolhas, desde as oito horas da manhã, pegou fila, pegou, enfrentou o sol para poder prestigiar e dizer que estava no show, que o Senhor também possa dar forças e a mesma vontade do que esses jovens possuem para Deus, para o Senhor. Que essa história nos lembre da brevidade da vida e que nos faça entender que o nosso coração está em Deus, que é o nosso tesouro maior. Eu peço pela alma da Ana, eu peço pelos jovens que faleceram hoje, Peço também para que nós possamos cada vez mais compreender na nossa vida que nós necessitamos de ter uma empatia, de demonstrar e ser diferentes, não ser pessoas vazias que simplesmente Ah, é mais uma que morreu, está tudo certo, vida que segue, parem de fazer mimimi, parem de falar desse assunto. Não podemos instrumentalizar as pessoas. Nós temos que compreender cada vez mais que Deus, Ele é o Senhor e Ele é Senhor aqui, na vida, nos ensinando, nos questionando até que ponto você tem amado, até que ponto você tem se compadecido, tem sido uma expressão viva da minha infinita misericórdia. Que Deus abençoe seu coração, abençoe sua vida, que essa mensagem chegue ao teu coração como um bálsamo, como também uma palavra da parte do Senhor. Deixe seu like, compartilhe, mande esta mensagem para mais pessoas e se inscreva no canal. Lembrando você que, de segunda a sexta-feira, às 19h, aqui no canal, nós rezamos o poderoso Terço dos Anjos. E segunda-feira, e hoje, e toda semana, eu irei orar também, por todos os jovens, pelos nossos filhos, para que o nosso Senhor nos proteja. Deus te abençoe poderosamente.